Deslumbramento, é a palavra que vem à mente quando olhamos a reação da Sandra vendo uma formiga pela primeira vez no microscópio. O flagrante foi feito por colegas durante uma aula no laboratório de biologia. Aos 48 anos, Sandra está de volta às salas de aula. Foram mais de 25 anos longe da escola. Uma história de luta e superação para criar os três filhos sozinha. Veio do Maranhão trabalhar como doméstica. Estudar não era uma opção até que com os filhos criados, resolveu que havia chegado a hora dela. Para mim eu vou voar, vou voar e muito. Vou voar sem ter asas, mas assim, está aí nas minhas mãos. O que eu não tive em 93, eu tenho agora. Sandra terminou o ensino fundamental no primeiro semestre deste ano pela modalidade de educação de jovens e adultos. E agora cursa o primeiro ano do ensino médio, ao mesmo tempo em que faz um curso técnico profissionalizante. A alegre e espontânea, ela se emociona ao ver um mundo novo diante dos olhos e infinitas possibilidades que pretende alcançar graças aos estudos. A pessoa que aprende, a pessoa que sabe ler, transforma e assim, é a única coisa que ninguém nunca vai te tirar. Nunca, nunca. E eu não vou parar, vou continuar estudando, vou me esforçar, vai ter cansado, vai ter dia que eu vou estar morta de cansada, mas eu não vou parar. Se depender da dedicação e da garra dessa mulher, ninguém segura a Sandra. Gente, eu estou aqui de intrusa porque é a segunda vez que a Sandra vem ao laboratório, porque ela começou o curso agorinha, né? A primeira foi aquela que a gente se maravilhou vendo o encantamento dela com tudo que estava vendo no microscópio. Aí eu estou aqui de butuca só ouvindo os comentários. O que você está vendo aí, Sandra? Gente, eu estou vendo um purgão. O que você falou que ele fez lá na sua casa? Acabou com minhas orquídeas. Gente do céu! Mas agora eu vou ficar com dó de matar os bichinhos. A professora de biologia, com mais de 20 anos de experiência em sala de aula, se encantou com a reação de Sandra. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais anestesiadas diante da dor e sofrimento alheios, ver a reação da Sandra aquece o coração. Quando faz sentido e toca a alma e gera emoção, a emoção ali de se maravilhar com a vida, aí é uma maravilha e é o êxtase, né? E que na vida a gente nunca perca essa capacidade de se deslumbrar, assim como a Sandra. Vamos lá, gente! Eu amei!